Caso revoltante, um ciclista de 63 anos morreu depois de ser atingido por um caminhoneiro que estava bêbado. Esse caso aconteceu lá na EQNP 11-7 em Ceilândia Norte, lá no PNorte, e foi na tarde de ontem. Segundo informações do corpo de bombeiros, o acidente foi por volta de 5 da tarde. E quando as equipes chegaram lá no local, eles encontraram um ciclista caído na via em estado grave. O homem entrou em parada cardiorrespiratória e os bombeiros tentaram ali reanimar ele por mais de 40 minutos, mas sem sucesso. O motorista do caminhão não sofreu lesões. E olha só, no local a polícia viu que a população estava revoltada com esse motorista, querendo linchar ele. Ou seja, ainda por cima a polícia teve que livrar esse homem ali de ser linchado, porque todo mundo sabia que ele estava bêbado e ele também confessou que tinha bebido. Ele foi preso e os exames que foram feitos comprovaram que esse caminhoneiro estava bêbado e matou esse ciclista. Revoltante, Brunoso?